Beleza, Mike, vai começar a partida, daqui 5 segundos, onde você tá? Vamos tentar ir pra trás Tô aqui, atrás de você, tá me vendo? Tô, vamos pra trás, vai pra essa direção aí de você, cuidado com a lava Tô indo Esse mapa aqui eu nunca fui nele não, hein Esse mapa aqui eu não sei nada Parece algum lugar meio radioativo, nuclear, não sei, aconteceu alguma explosão Nossa, cuidado Tem um baú, tem um baú Uma espada já Boa, vamos subir Cuidado de ficar nas bordas, porque é isso Meu Deus, vai desigar, subindo, sobe, sobe, sobe Eu tô subindo, tô subindo Sobe essa escada aqui, Mike, caramba Você pegou o baú? Não, até agora eu não achei nenhum Nossa, tinha um do lado aqui Tinha um do lado? Ah, eu vi uma coisa que parece um baú, eu não sabia Ó, tem um baú aqui em cima Tô subindo, subindo Caramba, tá geral subindo aqui nessa torre Mike, sabe o que a gente vai ter que fazer? Não A gente vai ter que derrubar os caras que subirem, bora Bora, bora, mas toma essa calça aqui Peraí Derruba, derruba Matam, matam Boa Peguei, peguei Eu tinha uma TNT, eu tinha uma TNT Eita, que susto Tem mais aqui subindo? Tem mais um cara subindo, Mike Tem, tem que esconder, segura o shift, segura o shift Peraí, tem outro baú aqui, vou abrir Tô descendo pra ajudar você Matei, caraca Boa Cuidado, peguei Peguei Ah, boa, eu não tenho calça O mapa eu já tenho, eu tenho três pás No caso agora, com um mais essa que você coisou Vamos lá então, vamos continuar Esse mapa, galera, é bizarro Sim, é como se fosse um negócio de construção Dentro de um vulcão Né Caraca, peguei Tô com 64 flechas, só preciso de um arco Eu não tenho um arco Eu tenho 28 flechas, mas nenhum arco Mike, vamos tomar cuidado Que a gente tá jogando bem aí, pessoal A gente tá jogando bem Um, que que é isso? Achei um arco Achou? Achei Vamos trocar Não, não, não Esse arco é meu Eu tenho 42 flechas, você vai achar você daqui a pouco Eu tenho 64 flechas Pra gente ver se tem alguém vindo Mike, cuidado, cuidado Passando isso aqui Tem meio de cais aqui Caramba Peraí, moço Vamos seguir caminho pra cá Mike, tem galera no meio da lava ou é a morte? Eu acho que é Nick de morte Mas ainda tem gente no mapa, então tem que tomar cuidado Deixa eu ver É Nick de gente que morreu caindo lá na lava Caramba Nossa, eu peguei uma calça muito boa Nossa, tem Filler Falling Ó, ó, ó O arco do Jordão Tá aqui dentro, ó Pega o arco do Jordão Meu primo Meu Deus, Jordão Obrigado Acho que eu tenho um primo que chama Jordão Nossa, tinha um arco, um Flame 3, Mike Eu atentei Nossa Galera, eu sei que meu negócio tá totalmente bagunçado Não tá nem um pouco Eu tô poderoso, Peck Não, nossa Meu inventário aqui não tá muito organizado Mas não tem como Porque são vários itens que eu tenho pra bater nas pessoas Então não tem como me organizar de uma forma certa Tipo, não é a espada que mata, entendeu? Tem vários itens Tem vários itens que mata Sim, então Nossa, tem um One Hole, Stunt Health Mike, tem cara lá embaixo Peraí, cadê? Embaixo, ele, ó Peraí Vem pra cá, vem pra cá Aqui, ó Sabe aqui, ó Peraí, cadê? Esse aqui vai passar pro outro lado, onde vai ter visão dele Ele tá ali, ó Ó, tem, são dois caras, sabe que estão aqui, são um time? Sim, com certeza Nossa, eu acertei ele Meu Deus, saco, eu acertei ele Bora, sei lá, bora, deixa eu descer, não A gente, eu tô todo ficando no fogo Acertei, 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 tem um, tá pegando fogo Tem 11 pessoas, Pek, com a gente Então, e aqui lá é um time, a gente tem que tentar eliminar eles o mais apossível Porque um time é que nem a gente, dá trabalho Só que eles, parece que eles não estão tão fortes como a gente, não Vou tacar Tem mais gente no meio, Mark Tem mais gente no meio, Mark São vários times Peraí Nossa, acertei o cara daqui Acertei o cara daqui Acertei o cara daqui Nossa, achei uma, achei uma, uma, uma espada de ouro encantada E eu achei uma enderpeel Eu acho que vai ser útil, vou guardar ela Eu vou tomar essa poção aqui de velocidade Já vou descer esses caras aqui já Calma aí, deixa eu só falar uma coisa Peraí, deixa eu ver onde eles estão Ok Mark, tem gente no fish, no lugar principal E tem aquele outro grupo do lado Tô descendo, tô descendo Tem cara aqui, vem cá, vem cá Ai, tem cara ali, sim, tô vendo Eu vou tacar uma flecha nele ali Ai, cai, cai, cai Matei, matei, matei Cuidado, não sai o que é atrás de mim Tem ninguém, tem ninguém não Pelo que eu tô vendo não Ok, Mike, ninguém, boa Tem dez caras, peraí Tem mais de oito Peraí, olha o cara tentando fazer Peraí Vou tentar derrubar o cara na lava Peraí Pega um arco muito bom Pega um arco muito bom Matei um cara na flecha Sério? Sério Meu Deus, tem outra ali escondendo Tenta acertar ele, Mike Peraí Ele tá aqui no fogo do barco Ele caiu na lava, ele caiu na lava Ele caiu na lava Você não morreu Ele morreu, morreu Olha o cara do saldo lá, tá vendo? Ah, cê tá uma flecha em mim Socorro, velho De boa, tô de boa, de boa Tô, cuidado, toma cuidado Tô, cuidado, não cair aqui É pra isso ir esse lugar Eu caí num lugar Tem um cara na beiradinha, ó Meu Deus, a flecha Ai Nossa Tá atrás da outra, tá vendo? Tem um assim, mas tem outro cara Tô na beiradinha, achei que dava pra tentar derrubar ele Peraí, vamos cair com cuidado aqui Gente, vai lá Ixi, eu tô com medo de andar aqui, ó Nessa parte Hum, eu caí aqui Peraí, não cai, não cai Vamos dar a volta por aqui, ó Mike, dá a volta por trás, ó Deixa eu ver se dá quebrar vidro Não dá pra quebrar vidro Que raiva Ai, foi mal Nossa, moço Que susto Foi mal Tem um outro arco Que é o arco do Felipe Peraí, o cara faltou em cima da gente Meu Deus, Mike, tem um cara em cima da gente Tem? Eu não sei Meu Deus Eu não sei, Mike Ele quer fazer parceria, mas não tem como Mike, esse cara vai matar eu Mata ele Vou matar esse homem Esse homem não foi a parceria com ele, não Mike, a gente vai ter que cruzar pro outro lado do rio, Mike Vai ter que dar um pulo aqui, Mike Ele quer fazer parceria A gente não fala A gente Matou, matei, matei Esse homem, esse homem Pessoal, vocês tem que entender que nós não possamos ser amigos de ninguém Senão vai ficar muito a pena o time Sim, não dá pra fazer parceria não No game, no survival games com cinco caras, três caras Não tem como Sim, sim, sim Mike, o cara tá pedindo perdoa Me perdoa Eu que me pedi perdoa pra esse homem Nossa, o cara tá parado, eu tô errando as flechas Bora, bora lá Ai, meu Deus, Pek Mike, não fui eu, Mike, cuidado Você não? Não, não fui eu, falando sério Peraí, mas cuidado pra passar na sua frente Ai Vem cá, vem cá, vem cá Mike, pula aqui do outro lado pra ir Ai, meu Deus Ai, que eu sou da frente Meu Deus, tô pegando fogo Mike, eu posso fazer o seguinte Eu posso Tacar a minha enderpeel e partir pra cima deles O que que sabe? Ai, eu vou te sair neles Você tem medo de se sentir? Pera, pera, deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Deixa eu ver se tem poção Aqui, eu tomo essa poção aqui, ó Pek, ó Vou jogar pra vocês Tem slot? Pra quê? Ai, meu Deus, o cara tá com uma flecha ali Meu Deus Pega, pega, pega Você tá pegando, mas aí Eu tenho que ser Ai, Mike, vamos recuar Vamos recuar, recua, recua, recua Peraí, Mike, é agora Não, tem dois caras Vem cá, vem cá, vem cá Vai agora não, vem cá Meu Deus Buglo bloco, buglo bloco Mike Cadê você? Tô aqui embaixo Tô aqui embaixo Se você ganhar, você vai ter que tomar esse trem aqui, ó Com certeza Você toma Eu vou distrair Eu tô com a flecha Tipo, você joga a enderpear atrás deles E mata eles Você é um espada, boa Esse espada aqui dá 6.5 de dano Eu tenho uma aqui que dá 4 Me dá a de 6, então, aí Eu tô aqui, peraí Meu Deus, que eu vou botar a outra de 6 Sim Você tacou? Não, eu Pegou? Peraí Então a estratégia vai ser essa, aí Peguei, peguei, peguei Beleza, beleza Então, vamo lá Deixa eu só ver se tem alguma coisa nesse baú interessante Nada Ok, Mike, tomando a poção de força Ok Qualquer coisa eu vou lá também Ah, velho, mata, mata, mata Vou cair também, vou cair também Tô batendo, tô batendo, tô batendo Matei um, matei um Outro aqui Aí eu tô preso dentro do baú deles Caiu na lava Caiu na lava, boa Ele morreu Uai Cadê ele? Morreu? Não sei Ele morreu, eu acho, Mike Caramba Nossa, que tensão Ah, não, peraí Nossa, que não vou comer batata envenenada não Aí Caramba, galera Nossa, eu coloquei a TNT, mas ela não Meu Deus Eu coloquei a TNT, mas ela não explodiu Ou eu não vi a partícula de explosão Mike, tem um cara ali em cima Cadê? Ali, ó Que cara vai ser? Pega seu irmão? Não é não Nossa, a coisa que eu peguei Nossa, acertei Nossa, acertei lá Nossa, acertei ele dentro do buraco Para de atirar, para de atirar Meu Deus, eu tô tentando fugir Olha lá, para de atirar Deixa eu ver lá Vem cá, vem cá Nossa, tô indo Tô com medo Ele tá muito longe Bora, bora, bora Tô correndo atrás dele Vamos lá, vamos lá Nossa Nossa, mas ele tá aí do lado Pega ele Acertei uma flecha nele Vem, vem, vem Nossa, peraí que eu morri Nossa, mas eu matei ele Caramba Nossa, ele era forte? Meu Deus, ele tinha muita coisa Nossa, eu vou clicar Se a gente clicar aleatoriamente Pegar Aí ele tinha enderpeel Peraí, enderpeel é importante Peraí, deixa eu limpar um pouco Meu inventário Que susto Sim, eu vou tentar ganhar Mike, você tá me vendo? Tô Peraí, eu vou tentar ficar full iron Ok Os caras vivos Eu não sei Eu vou pegar mais flecha Caso eu precise Tributes Tributes Deixa eu ver Eita Eu ganhei Peraí, eu ganhei Uai, entendi agora Uai, o que aconteceu? Cara caiu na lava Sério, o cara caiu na lava? Sim Caiu na lava Ah não, você tá de brincadeira Juro Meu Deus, essa foi uma partida mais Emocionante e estranha ao mesmo tempo Que eu já vi Valeu a pena Valeu a pena Valeu Foi bom Sim, jogou muito bem Mas galera, então o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do survival game E você está jogando survival games do Skydus Minecraft Que é muito legal O IP vai estar na descrição do vídeo Então acesse aí o servidor Caso você queira jogar também E se inscreva no nosso canal E deixa o meu favorito Caso você tenha gostado do vídeo E até o próximo vídeo galera Falou Falou Uhul